Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Silveira e hoje vou ensinar a fazer essa linda lembrancinha do boneco de neve na xícara. Aqui vocês vão poder colocar docinhos, bombonzinhos, o que vocês desejarem, tá? E dar no final da festa, no dia de Natal, sei lá, na confraternização que vocês quiserem fazer, ok? Escolhi uma peça facinha, bem rapidinha, até porque já tá tarde, não é mesmo? Bom dia, Fátima, bom dia, Jamile, sejam bem-vindas. Aqui eu escolhi peças assim que a gente tem em casa, botões, EVA de coração, coisas básicas, EVA com glitter, não escolhi nada exagerado aqui não, tá? CD, ok, bom dia, sejam bem-vindas, todas que estão chegando, Vânia, Jane, é uma belezinha, né? E vocês podem fazer um saquinho com jujuba, por bombom, o que vocês quiserem, tá? Isso aí vai da criatividade de vocês, tá? Mas fica bem fofo. Caso vocês queiram colocar um presente maior, né? Uma lembrancinha maior, é só aumentar o molde, que não tem problema, tá? O molde já tá aí na página, junto com a lista de materiais e tudo mais. Aqui eu usei um cordão de sisal, né? Que eu enrolo assim, ok? Mas pode ser palha da costa, pode ser tira dourada, tá? Não tem problema aí nesse caso, tá ok? Sem mais delongas, vamos começar? Bom dia, todo mundo, vamos compartilhando, ajuda eu aí. Cris Lima, Nilce, Nilce, Fátima, obrigada, Nilda, Jane, bom dia. Então, vamos começar, tá? Primeiro vamos separar os materiais, né? O que eu precisei aqui? Eu precisei de tecido, porque eu achei que o tecido aqui ficou mais bonito, tá? Aqui vocês, ao invés de colocar o EVA estampado, também pode usar um tecido vermelho bem bonito decorado no tema de Natal. Eu escolhi o coraçãozinho da RDJ, que eu acho muito fofo, e pro bonezinho, né? Pro chapéuzinho, eu usei o xadrez. Mas aí, vocês é que podem usar a imaginação e os materiais que vocês têm em casa, tá? Vocês já aprenderam nas outras aulas como estampar o EVA com tecido, tá? Eu escolhi esse. Usei a cola branca da Tecbond. Até que bom de rolinho, gente, ó, pra passar o tecido, tá? Sempre bom passar de um dia pro outro, pra tá mais sequinho, pra gente poder usar, ok? Então, separem aí. Aqui, gente, eu usei o branco liso, tá? Quem tiver o plush, pode usar com tudo, ok? É que eu quis misturar e dar a diferença, ok? Então, bora começar. Tá? Primeiro, encapar o CD, gente. Não tem segredo, ó. CD normal, tá? Eu tô vendo as mensagens aqui, a Jane falou que fez o casal Noel, que legal, eu quero ver. Vou ficar muito feliz que você tenha, que você me mostre. Vou adorar, tá? Gente, ó, vou encapar o CD básico, tá? Só tô encapando agora porque eu acho que eu nunca encapei perto de vocês. Tem segredo? Não. Acho que eu já encapei, sim, até que uma moça falou que quebrava o CD. Eu, como eu nunca tinha quebrado, não tinha o que falar, não é? Mas é isso, né? Então, a gente coloca uma base que a gente queira. Tô usando aqui o EVA preto por baixo, mas pode ser qualquer um. Não tem segredo. Lindo esse tecido, né? Eu escolhi vários composês porque esse tanto dá pra Natal quanto pra cactos. E eu comprei umas estampas de cactos pra fazer um tema que eu gosto muito. Então, aí misturava. Ficava muito legal. Depois, se tiver tempo, né? Se a gente não ficar muito atrasado, eu mostro pra vocês, ok? Fiquem ligadinhas até o final que daí se der tempo eu mostro, ok? Vamos lá? Bom dia, Docas. Bom dia. Também gosto muito. Oi, Leninha. Seja bem-vinda. Viu, ó? Tô encapando o CD básico. Por que o CD? Porque é mais prático e mais fácil. Quem não tiver, ou quem não precisar, achar que não precisa, que pode ser um tamanho menor pra colocar a xícara, não tem problema. Porque, ó, aqui fica o grande mesmo, tá? Ó, né? Como se fosse um pires. Aí, ó, foi posto grande. Daí deu pra pôr uma decoração. Poderia ter posto aqui alguns presentinhos. Alguma coisa assim, nesse sentido. Que ia ficar fofo também, ok? Então, quem não quiser colocar no CD, pode cortar um círculo menor, talvez, de 10 centímetros, né? Aí vai a critério de cada um, ok? Ai, que bom que você gostou da peça, Deca. Eu fico muito feliz. Gente, aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou passar a cola universal pra colocar o dourado, tá? Vou pegar aqui a minha colinha universal, da Tecbond. Não, não é feltro, é tecido com EVA. Aqui, gente, ó, a tirinha dourada. E nós vamos passar. Claro que, se você quiser usar com feltro, você vai poder, sem problema nenhum. Tá? Os moldes, provavelmente, serão os mesmos, tá? Ó, tô passando aqui uma camadinha fina da cola universal. Tá? Vou dar uma espalhadinha básica. E agora, eu venho com dourado e coloco no meio, ok? Vamos lá. A cola universal é boa, primeiro, porque a gente não precisa ter pressa pra colocar a tirinha, né? E segundo, também não fica macas, né? Ela não fica com grumos, como a cola quente. Então, é interessante. Ok? Então, vamos lá. Aqui. Feito isso, nosso CD já está encapado e dourado com verde. Ficou bonito, né, gente? Olha só, de novo, pra quem quer conhecer a estampa desse tecido, é um verde com dourado, ok? Olha só. Belezinha. Sobrou um pedacinho aqui do que eu já tinha separado. Dá até pra fazer um lacinho pra depois. Quem sabe, eu use na parte da touca dele, ok? A Leninha ainda não teve tempo de fazer a mamãe noel? Puxa vida, hein, mulher? Mas faça, tá muito linda. E vocês podem usar a estampa que desejarem, né? Fica bem fofa. Vamos lá. Pronto. Pronto. Enroscou, mas saiu um lacinho. Depois é só dar uma aquecida com o isqueiro, que não fica fiapo, tá? Esses dias me perguntaram, você tem isqueiro aí? Você fuma? Não, não fumo. Passo longe de quem fuma. Uma pessoa com alergia que eu tenho não pode chegar nem perto de quem fuma. Mas tá aqui um lacinho básico, tá? Esquentado. Se eu precisar, já tá pronto. Então, feito isso, nós vamos tratar de usar a nossa xícara. Posso estampar isso aqui também e fazer frente e verso. Por que isso? Pro caso... Pro caso de eu querer ele mais grosso, ou pro caso de eu querer que ele encaixe em outro lugar, ok? Poderia ser essa mesma estampa... Ou não, tá? Eu vou passar a cola instantânea, até que bonde, eu tô usando a número 2. E eu vou duplar isso, tá? Pra ficar mais firme ainda, ok? Pode ser qualquer estampa do outro lado, tá? O legal seria desse daqui. Mas eu não tinha separado desse tamanho, tá? E eu também tô fazendo esse porque eu não tinha feito nada de boneco de neve. Eu mostrei algumas renas, até fiz um... Repostei, né? Fiz um remake aí de uma rena que eu tinha feito pra uma das minhas parceiras de antigamente, da RAC. Não sei se vocês viram aí a guirlanda. Até pensei em fazer em outra guirlanda. Mas achei que alguma coisa, alguma lembrancinha com o boneco de neve seria legal. Então, aqui, gente, tá duplado, porque daí vai ficar frente e verso. E vai aparecer um verso atrás, né? Se fosse essa estampa, seria melhor. Então, nós vamos passar a colinha. Tá? Ó, passa a colinha. E encaixa um no outro. Só isso, tá, gente? Eu tô usando o RVA RDJ Brinquedos. Colar assim, reto, não é brinquedo, não é mole. É uma coisa meio chata. Tem gente que usa até um pregador aqui, tá? Eu não. Eu uso a paciência mesmo e pressiono até que colhe, ok? Bom dia, Glauca! A Jane tá falando oi. A Joana, da Colômbia, seja bem-vinda. Então, aqui, gente, ó, tem que pressionar no máximo, porque se não colar direito, fica meio feio, ok? Então, vai, pressiona. Então, aqui, nós já temos a base da xícara, tá? Eu posso colocar uma base fundo aqui, pra colocar aqui e ficar bem encaixado, não é verdade? É o ideal. Então, eu vou pegar um retalhinho, tá? Eu vou passar a cola aqui. Luziane de Salvador, seja bem-vinda. Obrigada por estarem presente, por gostarem de mim, do meu trabalho. Vamos lá. Então, passei cola no fundo, né? E venho encaixando aqui, tá? Pra ela ter uma base aqui embaixo. Valkyria! São Paulo é presente! Obrigada, meninas! Bom dia, Cláudia Infante, Daniele, sejam bem-vindas. Então, aqui, eu vou cortar o excesso, tá? Como eu falei, né? Como eu mostrei, né? Também na lista de materiais, eu tô usando bola de 50 e bola de 40 pra fazer essa peça. Porém, se vocês aumentarem, vocês podem estar usando um tamanho maior, ok? Tudo bem até aqui. Então, a base é essa, tá? O que eu vou fazer? Claro, vou passar a cola e já vou centralizar essa xícara no lugar, né? Vamos ver onde eu parei aqui. Então, venho aqui e encaixo. Centraliza. Ficou muito lindo esse verde, né? Eu gostei bastante também. É que eu fiz muitos bloquinhos de Papai Noel esses dias e usei esse tom. Ficou show de bola, cliente amou. Então, bem impressionado. Tá feito aqui, certo? Outra coisa pra gente fazer a alça, né? Eu peguei aqui o EVA vermelho mesmo, né? E eu vou passar a colinha pra gente dobrar, tá? Eu vou dobrar assim, tá? Ela pode ser meio chata de dobrar assim, mas a gente precisa. Às vezes, às vezes, acontece do tempo tá estranho não colar direito, mesmo com a cola muito boa. Então, a gente tem que ficar segurando, tá? Ou, ao invés disso, né? Vamos deixar tudo seco, né? Já que não tá colando direito. Às vezes, pode acontecer. Aí, a gente usa a cola universal ou a cola tech bond da... Como é que fala? De contato. Pra ser mais rápido, ok? Eu vou pegar aqui uma cola de contato pra ser mais rápido. Então, vamos lá. Se não é hora de bater na minha porta... Cola de contato tech bond, eu vou passar. Vai ser mais prático. Hoje, a temperatura não tá legal. Né? E, às vezes, pode demorar um pouco mais pra fazer a colagem. Então, a gente vem e espalha essa cola de contato. Vocês notaram que eu passei a cola instantânea. E depois, agora que eu tô passando, né? Por que isso? Pra colar mais rápido. Então, ó. Eu vou juntar, gente. Aqui, ó. Uma na outra. Aqui. Aqui. Tem gente batendo na minha porta. Acho que é testemunho de Jeová. Ah, já são. Mas foram embora. Então, aqui. Demora um pouquinho. Mas foi. Já colou de um lado. E aí, a gente vem do outro lado fechando. Vai ser mais prático assim. Chegou Renata. Chegou Luciana. Boa tarde. Nem sei se já passou do meio-dia. Se passou, legal. Comecei tarde hoje. Né, gente? Então, vamos lá pra fechar essa alça. Vamos lá. Falta pouco, hein? Vou dar uma aquecida só pra acelerar o processo. A Ilza tá falando oi. Tem dia que a instantânea não quer colar. A tia Gi falou que acha que é o Papai Noel que batia na porta. Não era, não. Era um casal de testemunho de Jeová. Mas meu marido falou com eles da sacada. Falou que eu tava trabalhando. Porque eles tão me vendo aqui, né? Eu fico na frente da minha casa. Vamos ver se agora, pelo menos pra fechar, eu consigo. Um pouco. Aí. E foi. Demorou, mas foi. Gente, nessa parte, ó. Por que que eu gosto de deixar assim, coração? Porque daí, na hora que a gente vai acertar, ó. O coração fica aparecendo. Olha que belezinha. Fica muito fofo, né? Luciana, seja bem-vinda. Eu sempre que começo uma live, eu já disponibilizo o molde, tá? Ele tá aí já. É uma postagem antes. Se você não tá pela página, se você entrou de algum compartilhamento, você vai lá pra cima, que tá escrito assim. A Angel Mix compartilhou esse vídeo ou está fazendo uma live nesse momento. Aí, você clica que vai lá na minha página. E aí, é a primeira... É a primeira publicação, depois do vídeo da live, tá bom? Obrigada por estar aqui, né? Provavelmente é a primeira vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Tá? Ó, gente. Eu tô dobrando. Vou enrolar. Ok, ó. Por que que eu enrolo? Pra fazer a decoração da xícara. Tá, ó. Enrolado. Então, aqui, na hora de arrumar, o que que eu faço? Eu ponho dessa forma. E aqui, eu posso escolher se eu quero maior ou menor. Tá vendo? Olha só. É bem assim que a gente ajeita. Jane falou que aqui em casa, todo testemunho de Jeová passa às sete da manhã. Ai, aqui depende. Depende do dia. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Se a internet tá caindo, Rosana, dá uma atualizada que ela já volta. Tá bom? Ó. Então, tá feito aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enrolar uma cordinha de sisal. Bem aqui embaixo. Só pra decorar mesmo, tá, gente? Aqui, daí, eu vou usar a cola de... Cola quente, né? Cola de silicone quente. E aí, eu venho encaixando aqui. Eu vou fazer três voltinhas só, tá, gente? É só pra dar um charme mesmo, ok? Ó. Encaixa. E pra não aparecer a parte verde também, lógico, né? Que eu não sou boba nem nada. Tudo é EVA, gente. É EVA estampado, EVA com glitter, EVA com tecido. É tudo EVA, tá? Então, aqui, a terceira voltinha, ó. Tão vendo? Dá pra ver aí? Uma, duas, três. E aí, aqui, eu vou cortar o excesso. E vou fechar com a cola quente novamente, tá? E aí, eu vou encaixar aqui, o sisal. E segurar com o dedo, gente. Realmente, vai ter que segurar o dedo. Pronto. Ok? Feito isso, eu já posso colocar a minha alça. Então, pra arrumar a alça, claro que eu vou colocar ela na ponta primeiro. E onde tá o acabamento. Então, a gente vem e arruma, né? Colou. Tá certinho. Feito. E agora, a gente vem e cola essa parte aqui pra fechar. Tá? Então, a xícara está pronta, gente. Essa xícara aqui é muito usada pra tudo, tá? Se vai pôr alguma coisa de Páscoa, dá pra usar. Uma coisa de Dia das Mães, dá pra usar. Então, é uma coisa meio básico que a gente tem que ter. Vai fazer um chá de bebê. Dá pra fazer assim, com o bebezinho em cima. Então, vocês podem usar essa xícara pra tudo. Ok? Xícara pronta. Agora, nós vamos fazer o boneco de neve. Ok? Ó como é que ficaria. Vamos lá. Olha só o boneco de neve aqui. Ok? Pra você compartilhar, você tem que ir na minha página. Você vai lá na minha página. E aí, você entra, né? Não sei se você já curtiu ou comentou, Renata. Mas daí, você só entra e aí você pode compartilhar direto pela minha. Ok? Então, vamos lá. É angiomix EVA em lembrança, se você não tá na página direto. Gente, sabe o que eu esqueci daqui, falando com vocês? Eu esqueci do glacê. O glacê, gente, eu pedi uma tira nessa medida aqui. Tá? Com dois e meio, três, se não me engano. Tá? Por que que eu quero essa medida? Por que com essa medida? Ó, eu vou mostrar de cá. Deixa eu pôr pra lá. Ó. Por que eu posso vir com essa medida e ir escolhendo como que eu quero aumentar ou diminuir, ó. Tá vendo? Eu posso vir com dois, eu posso vir com um, subir de novo. Tá vendo? Tudo na tesoura, tá? O glacê é feito assim, conforme a gente vai moldando aqui com a tesoura. Olá, Karen. Seja bem-vinda. Se você não tá conseguindo mesmo assim, Renata, tem que atualizar mesmo. Não vai ter outro jeito. Então, gente, tá vendo? Então, a cauda, né, ou a... O glacê é muito simples de pôr. No caso, eu devia ter posto primeiro e eu esqueci, tá? Eu tinha que ter posto antes da alça, depois que eu coloquei o sisal. Mas dá pra resolver sem problema nenhum. Como que eu vou fazer isso? Como que eu resolvo isso? Eu começo pela alça, claro, né? A gente não vai... Não vai perder, né? Então, a gente vem aqui pela alça. Acerta. Se quiser vir até mais aqui pra frente, ó. Pra dar uma coladinha. Até pode, ó. Tá vendo? Pegando na parte vermelha. Ó. A gente vem e vem encaixando e arrumando. Olha só. Laís, seja bem-vinda. Vamos lá. Olha só que básico. Uma peça bem facinha, bem gostosa de fazer. Vamos lá. E aí, a hora que chega aqui de novo, corta o excesso, tá? Vou ter que dar uma esticadinha, porque eu cortei antes. Mas é assim mesmo, tá, gente? Tá? Então, vocês aí em casa, não esquece de colar a parte do glacê depois que a gente já colocar a decoração de baixo, tá? Que necessariamente não precisa ser sisal. Pode ser qualquer coisa que vocês tenham aí. Né? Até EVA glitter. Não tem problema, tá? Uma tira, uma fita. Uma fita que vocês achem bonita, que seja bem fininha, né? A Kelly falou que vim do serviço correndo, só pra assistir e compartilhar. Ai, que linda. Muito obrigada, Kelly, pelo seu carinho. Eu fico muito feliz. Os abençoe muito vocês. Aí, gente. Então, tá feito. E agora é fechar, né? A cola aqui. O que a gente pode tá fazendo aqui pra deixar mais rico? Sombriando de marrom essa parte de baixo, ok? Pode ser um rústico também, não tem problema, tá? Eu vou pegar o rústico com um pincel chanfrado, mais desgastado, um pouco. Deixa eu achar um aqui que esteja bem desgastado. Esse aqui tá muito grosso. Vamos pegar um fino. Esse não tá tão desgastado, ele é fino. Ele é o 4287 da Condor, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir mostrar. É o 4287 da Condor, ok? Tá, então eu vou pegar um pedacinho de EVA qualquer, só pra eu tirar um pouco do excesso. Vai fazer de paleta, né? Tirando o excesso. E aqui é só pra ficar mais fofo, mas não há necessidade se vocês não tiverem, como é que fala? Conforto, né? Com o pincel. A Francisca disse que é a primeira vez que está assistindo, tá aprendendo de Goiânia. Que legal! Seja muito bem-vinda, Francisca. Obrigada por estar aqui com a gente. Deus abençoe, tá? Hoje a aula é bem facinha. Todo mundo pode fazer pra dar de presente aí, uma lembrancinha bem legal, né? E pode usar a mesma ideia pra fazer outros temas também, colocar outros personagens de boa, tá? Então, eu deixei mais escurinho aqui embaixo, ok? E, se eu quiser, também posso pôr azul aqui pra cima, tá? Posso usar o azul claro. Aí, nessa hora, eu posso usar um pincel desbastado, chanfrado também, só que um pouco maior, ó. Tá vendo? Esse aqui tá bem desbastado, tá vendo? Fica quase uma broxinha. Então, eu posso pegar um azul clarinho, um azul celeste que chama, tá, gente? Lembrando que é sempre tinta acrílica fosca. Não tem muito segredo, Januelda, mas você pode tá compartilhando no seu perfil, né? Pra você tá assistindo depois, direto na sua página mesmo, tá bom? Ó. Então, aqui, eu vou passar a broxinha só aqui em cima, tá, gente? Só pra dar um azinho, né? Olha só. Pra ficar bem legal. Depois que eu passei a broxinha, aí sim, eu posso vir delicadamente só ondulando. Nada muito sério, tá? Só pra manchar mesmo, ok? Aí, pronto. Aí, belezinha. Ok? Então, xícara pronta. Agora sim, podemos tratar do boneco de neve. O que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, pega uma base que tenha a bola de 50, pra gente poder tá modelando no branco, tá? Quem quiser modelar no branco pluche, pode. Eu vou modelar no branco normal, porque eu quero deixar o pluche pro chapéu. Ok? Então, a bola de 50 é a bola de baixo. Então, eu venho modelando, tá? Eu uso a prancha. Vocês podem usar o lugar que vocês quiserem. Se vocês usarem o ferro de passar, o grill, não tem problema nenhum. Tá? É só vir e modelar. Olha só, que básico. Ok? Por que que eu gosto de modelar assim, com esse tipo de ferramenta? Porque daí eu posso esticar bastantão. Tá vendo? É bem bacana, né? Então, eu vou modelar a bola de 50. E já vou pegar a bola de 50. Vocês vão notar que sempre vem uns defeitinhos nessas bolas. E a gente não quer isso. Então, por isso, na lista de materiais, eu sempre peço lixa. Porque a lixa é amiga da artesã do EVA. Vamos tirar essas marcações dessa bola. Porque vai me atrapalhar. E eu não quero, tá? Vou precisar da bola inteira? Não, não vou precisar da bola inteira. Gente, bola de 50. Tá? É o número 5 pra quem é de fora. Bola de 50. Tá? Eu modelei lá. Aí, eu vou encaixar. Tá vendo? Olha, eu sei certinho aonde eu preciso cortar. Porque é onde eu consegui modelar no máximo que deu. Ok? Eu vou passar a colinha aqui mesmo. Por quê? Porque daí não corro o risco de errar. Tá? Ó. Ui! Passando a colinha, eu venho e dou uma esticada. Tá vendo? Corpo é bola de 50. Aí. Tá? Eu acho que já esfriou. Que eu não vou ter problema se eu cortar isso aqui agora. Com o meu estilete. Então, eu venho e vou cortar. Tá? O máximo de ruga que chegou foi aqui. Então, eu corto aqui. Olha só. Isso aqui é a olho, gente. Olha só. Cortando. Como eu já tinha colado, deu menos problema. Tá vendo? Deu menos problema. Só ficou aqui, mais ou menos, sem colar. Então, eu venho com a instantânea. Com a cola quente, perdão. E acerto. Ok? Isso aqui ficou o corpo. Eu vou dar uma fechada nisso. Porque ele tem que ter acabamento. Já que ele vai aparecer depois. Tá? Sente aflição de lixar a bolinha? É. Não é fácil, né? Mas não dá pra trabalhar com EVA e isopor, né? Pra modelar sem lixar. Infelizmente, é uma coisa que tem que ser superada. Pronto. Olha só. Fechei. Como é cola quente, é claro que a gente tem que esperar que a cola esfrie, que cole tudo. A gente vai verificar se tá tudo certo, se tá tudo no jeito. E nós vamos recortar as bordas. Ok? Se precisar um acabamento aqui, vocês põem. Eu acho que não vai precisar. Porque foi feito muito certinho. Tá? Mas se vocês precisarem aí, não tem problema. Podem colocar. Ok? Então, tá aqui feito. A bolinha do corpo está pronta. Ela vai ficar assim. Porque a hora que a gente tira, tem que ficar bonitinho. Né? E a pessoa aqui vai ter o docinho, a balinha, a jujuba, o que vocês quiserem. Tá bom? Os moldes estão na página. É só entrar e pegar. Ok? Então, parte do corpo pronta. Vamos pra bola da cabeça. Da mesma forma, gente. Quem tem... Como é que fala? Arrepio. Ou coisa assim com a lixa. Não esquente. Volta lá e lixa essa parte aqui da bola de novo. Ok? Aí. Tá lixada. Agora, nós vamos modelar. Porém, aqui, nós vamos ter que modelar dos dois lados. Ok? Como que eu vou modelar? Eu também tenho uma basezinha com a bola de 40. Que é essa aqui. Tá vendo? Tomando uma aguinha? Olha só. Isso aqui, gente, é aquele bolha. Aquele negócio de pega-bolha das crianças. Que eu separei só pra bola, tá? De 40. Isso aqui tem, acho que uns 7 anos, 8. É muito útil. Ferramentas. Ó. 60, 50, 40. Sempre é legal ter. Então, nós vamos modelar a bolinha de 40. Ó. Que legal que você gostou. Eu fico muito feliz, Janelda. Seja muito bem-vinda. E vamos fazendo juntos, porque a peça é muito fácil. Daiane, esse tamanho é realmente pra bola de 40. Se você não tiver bola de 40, a gente pode tá... Deixa eu pensar. Adaptando, sim. Porém, a bola de 35 ficaria muito pequena. Você teria que modelar duas vezes. Pra poder ficar no tamanho certo. E a de 50 é muito grande. Você teria que lixar e cortar. Tá? Então, é complicado. O que você poderia fazer... É aumentar o molde da xícara e fazer 50 e 60. Tá? Daí, você aumenta o molde com pelo menos um dedo pra cada lado. Eu acho que seria suficiente. Faça o teste, tá? Porque a bolinha de 35 fica muito pequena pra bola de 40. E a de 50 é muito grande pra pôr em cima da de 50. Então, não é uma coisa muito fácil de adaptar nessa hora. Tá? Quem precisar, gente, morar aqui no Brasil, sei lá... É... Eu vendo bolas de todas as medidas, tá? Desde as de 8 milímetros até as de 100, tá? Todas as maciças. Então, se a pessoa quiser, pode comprar comigo. Ah, mas isopor fica caro pela internet. Quando é assim, a pessoa mora fora do estado, eu indico... Me pedir o que quer. Tipo, eu quero 3 pacotes de bola de 40, 2 de 50, 1 de 100. Faça um pedido, né? Marca aí, pode ser no Messenger, no meu WhatsApp, não tem problema. Que eu faça um link pra pessoa comprar e pagar diretamente no Mercado Livre. Por quê? Porque no Mercado Livre, a pessoa... Acima de 120 reais, né? A pessoa não paga o frete, fica grátis. Ou a taxa é mais barata pra comprar pelo Mercado Livre. Ok? Então, acho que já tá explicado, né, gente? É... 50 ficaria muito grande e 35 muito pequeno. Ok? Já coloquei a bolinha de 40 na parte da frente. E agora, eu vou colocar a parte final aqui. Tá? Aqui, vamos recortar o excesso, claro, né? Nós não vamos deixar esse excesso desse tanto. Fica muito feio, horroroso. Então, vem recortando. As pequenas são mais difíceis mesmo da gente recortar e acertar. Mas, né, pelo tamanhinho aqui, é rapidinho, facinha. É uma delícia de fazer. E a gente cola com a instantânea. Tá. Deixa eu achar instantânea. Tirar a pontinha da cola que fica, às vezes. Pode acontecer e a casquinha atrapalha, né? Quando a gente quer colar uma coisa fininha assim. Então, vamos lá. Com a Tecbond número 2, a gente vem fechando toda essa parte da bolinha de 40. Ok? Mariana, cheguei. Vamos lá. Francisca Alexandre, você pode passar os valores dos pacotes das bolinhas de isopor? Claro que sim, meu anjo. Faz o seguinte. Manda mensagem pra mim no meu Messenger. Coloca aí, acho que tem como colocar, tipo, mensagem inbox ou mensagem à página. Uma coisa assim. Entra no Messenger e faz essa pergunta aí pra mim. Que eu respondo diretamente pra você. Até porque eu não sei de cor todas. Na loja tem muitos produtos e eu não consigo de cor. Mas a gente faz um kit pra você, com as bolas que você precisa, de todas as medidas, desde a de 8 até a de 100. Tem tarugo também, tem cilindros flexíveis, tem facas de corte e vinco. A gente trabalha com muita coisa. Então, aí, vai ajudar a compra sem pagar tanto frete se for pra fora do estado, ok? Eu vou usar o soprador porque ficou amassadinho a minha bola. Olha só, ó, balancei. Eu vou usar o soprador porque ficou amassada e eu não quero que isso aconteça. Olha só. Pronto. Minha bolinha já esticou dos dois lados. Pronto. Feito isso. Lembrando que tem que colar muito bem pra colocar o soprador, porque senão vai soltar e é tudo, ok? Belezinha. Então, nessa hora, a gente já modelou, tá tudo certo. Agora é só encaixar uma bola na outra. A Laura falou que é de Campo Grande. Adoro. Que legal. Oi, Rita. Seja bem-vinda. Tudo bom com você? Que legal. Então, gente, aqui eu vou cortar um pedaço de arame, de palito de churrasco bem pequeno. Eu acho que eu esqueci de passar a que precisava de palito de churrasco, mas precisa. Vou pegar um estilete mais antigo um pouco. Pra ser mais prático de fazer a pontinha, tá? Valquíria falou. Eu comecei a assistir na metade da aula. Depois, se você puder disponibilizar novamente o local, onde podemos pegar o molde. Super agradeceria. Valquíria. Obrigada por estar aqui. Provavelmente é a primeira vez. Seja muito bem-vinda. Você pode só curtir a minha página e compartilhar. Porque se você curtir a página, você sempre vai receber as notificações. Os moldes foram colocados, eram mais ou menos 11h30 da manhã. E está aí na próxima publicação, depois dessa live. Então, você vai poder entrar tranquilamente e pegar os moldes a hora que você quiser. Ok? Pronto. O palito está colocado. Luciana de Namak. Também sou de Campo Grande. Seja bem-vinda. Você vende EVA de 4 e 5 milímetros? Vendo sob encomenda. Não é tudo que eu tenho. Então, se a pessoa fala pra mim. Olha, Angélica, eu preciso disso, disso, disso. Você tem? Eu falo se sim ou se não. Quantos dá a quantidade, né? A pessoa que vai falar pra mim o que é que ela precisa. E eu falo. Tenho tal coisa. Não tenho tal coisa hoje. Até porque final de ano, gente, tem muita coisa que está se acabando. E as empresas só vão voltar a trabalhar dia 20 de janeiro. A meia dica do soprador pra tirar o amassado. Ah, isso é sempre. Às vezes a gente faz, sei lá quantas, centenas de bonecas. E essas bolinhas pequenas amassam mesmo. E se a gente colocar o soprador, vai ficar arrumadinho de novo e linda. Ok? Deixei uma pontinha. Eu vou passar uma colinha bem aqui no meio. Básico. E vou passar a cola no palito. Acertar aqui a parte que eu fiz por último, vai ser de frente. E vou encaixar. Assim. Pressionando, tá, gente? Por que que a gente pressiona? Pra dar uma achatadinha aqui. Até porque não vai aparecer, mesmo estando com cola quente. Porque nós vamos pôr um cachecol, tá? Certo até aqui? Belezinha? Vamos comparar novamente. Letícia, seja bem-vinda. Então, aqui, ó. Tão vendo? Fechou. Perfeito. O que que eu coloco agora? Agora, gente, eu vou acertar os braços dele. Por quê? Porque antes de colocar o cachecol, eu tenho que colocar os braços, ok? Eu acho que eu não deixei cortado. Não sei que motivo, mas eu vou cortar rapidão. Pra vocês verem. Por que que eu corto rapidão? Porque eu tô usando a faca de corte, ok? É por isso, tá? Então, eu vou aquecer esses braços, tá? Fica legal se a gente usar esses braços num EVA mais grosso, tá, gente? No de 2 milímetros, 2,5, 3. Porque ele fica mais bonito, ok? Olha só. Então, nós vamos vindo aqui. A xícara, pra quem não viu ainda. Priscila Marques achou que não ia ter hoje, até procurei na página. Seja bem-vinda, minha linda. Não, eu sempre falei que vou fazer nos domingos, né? Nem sempre eu consigo estar na hora certa, mas eu não vou deixar de fazer, não. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Se eu estiver de férias, é outra história. Aí, vamos aquecer mais um pouco. Então, nossos bracinhos estão prontos. Lembrando que sempre tem que ser um dedo olhando pro outro, ok? Fátima Félix falou que meus trabalhos são lindos. Muito obrigada, querida. Eu fico muito feliz com o seu carinho, pelo meu trabalho. Gente, vamos acertando. A colagem é somente aqui em cima, tá? Nós não colamos aqui, ok? De novo, desse lado. Aí, acerta. Só aqui em cima, ok? Verificando se tá tudo certo. Olha só. Aí. Deu certo? É assim que a gente quer? Beleza. Então, podemos parar. Agora, nós vamos colocar uma tirinha de EVA, de EVA glitter, ou pode ser um tecido, uma fita, o que vocês tiverem presentes, ok? Eu escolhi o EVA vermelho. No glitter. Deixa eu pegar aqui, porque ele saiu do lugar. Então, não me custa nada fazer o outro, né? Mas é rapidinho também. Já vou cortar uma tirinha do EVA vermelho. Levando a tesoura junto, né? A louca, antes que esqueça. Aqui. Então, aqui tá a parte do cachecol, que vai ser posta de lado, né? Nós vamos modelar. Esquentando aqui, ó. A gente pode até dobrar. Olha só, que vai ficar ainda mais movimentadinho, olha. Aproveita o calorzinho da prancha, que ela já fica já com esse movimento, ok? Já vamos colar essa parte aqui de ladinho. Certo? Até aqui. E agora, nós vamos vir com a tirinha do cachecol, tá? Pode ser glitter, pode ser tecido, pode ser fita, pode ser o que mais. Pode ser o que vocês tiverem em casa, gente. Tecido, de repente, vocês têm uma tirinha bem bonita de um tecido vermelho aí. Ah, precisa ser vermelho? Nada! Pode ser verde. De repente, vocês têm verde, quer mudar? Tá? É que as decorações de Natal sempre ficam bonitas no vermelho com verde. Mas pode ser sempre vice-versa, ok? Não precisa necessariamente ser o tom que eu tô colocando. Apesar de eu achar que fica muito mais lindo. Ok? Ó, encaixando aqui novamente. Tá aqui, tá? Legal, né, gente? Belezinha até aqui, né? Então, agora, nós vamos fazer o chapéu. Como que eu vou fazer esse chapéu? Nesse caso, gente, ó, no primeiro, eu fiz o seguinte. Eu cortei o xadrez da RDJ, tá? Coloquei umas estrelinhas aqui, umas cerejinhas, tá? Isso é botão. Agora, eu vou cortar esse tecido. Por quê? Porque vai ficar bem bonito também. E pra mostrar pra vocês que não precisa necessariamente ser o mesmo tom que eu tenho. Apesar de ser lindo, né? E ficar super bacana. O que que eu vou fazer? Deixa eu só separar aqui o molde, o tamanho certo dele. Porque senão fica muito, muito grande. E não é o que eu quero, né, gente? Tem que ser menor. Mas tá aí o molde pra vocês acompanharem. Ok? O que que eu vou fazer? Eu vou colar. Posso sobrepor em vez de encaixar um no outro? Claro que sim. É muito difícil encaixar. A gente só encaixa em casos de necessidade. Como no caso dessa parte aqui da xícara, né? Só na necessidade mesmo. Ok? Como que você faz pra imprimir os moldes? Se você tiver uma impressora, é só você colocar pra impressão. Você vai imprimir a mesma coisa. Olha só, gente. A gente nunca coloca o molde separado, diferente da folha. Ele tem que encaixar na folha. Se você coloca lá pra imprimir e sair igual, vai ficar perfeito. Entendeu? Então, não tem erro. Quando a gente faz o molde, ele vai ficar igualzinho pra vocês imprimirem. Então, a gente não faz diferente. Tem gente que pergunta, ah, mas eu vou colocar, vai ficar maior. E depende do jeito que vocês salvem, gente. Sim, vai ficar igualzinho o da xícara. Depende do jeito que vocês salvem. Se vocês salvarem direitinho, clicar pra deixar ela maior, aí vocês vêm e salvam. Tá? Ó, com a tirinha dourada, né? Com o fio dourado, a gente vai fazer um nozinho aqui. Com o tecido, ele vai ficar... Ele vai ficar mais grosso. Então, a gente tem que apertar muito bem, ok? Que com EVA só, não fica tão grosso. Então, é mais simples. Gente, como vocês é a primeira vez que estão aí, vocês têm que entrar na minha página. Pra vocês pegarem os moldes, a lista de materiais e tudo mais. Tá? Lembrando que a minha página é a Angel Mix EVA em lembranças. É a mesma que tá escrita aí em cima. A Angel Mix tá fazendo um vídeo agora, ao vivo. Aí, tá? Então, quando vocês entram pra pegar o molde, vocês vão tá vendo tudo. Todo o... Os conteúdos, né? Da minha página. E não só o molde em si, ok? Ai, não sei por que que soltou. Vamos lá de novo, tá, gente? Ó, aqui. Vamos encaixar. É que com o tecido, ele é mais grosso mesmo, tá? Então, eu vou ter que deixar um espaço maior. Ó, em vez de deixar tão pequeno. Eu preciso de um espaço pra eu amarrar. Então, vou ter que deixar na minha barriga. Infelizmente, não vai dar pra mostrar. Mas aí, agora ficou mais fácil. Ó, tá vendo? Com esse tanto a mais aqui, ficou mais fácil. Né? Ó. Puxa. Bem. Eu vou passar uma colinha instantânea só pra prevenir. Pronto. E agora, eu vou dar outro nó. Quero ver soltar. Eita! Aqui, pronto. Gente, se vocês curtirem a página, o Google, né? O Facebook vai saber que vocês têm interesse, né? No conteúdo da página. Então, sempre que tiver alguma coisa nova, vocês vão ver, ok? Pronto. Aí. Vamos ver se coube direitinho? Do tanto que eu apertei, né? Às vezes, não cabe. Tem mais essa ainda. Sem contar que o EVA, sozinho, o que ele é? Ele é flexível. Agora, o EVA com tecido, não é? Então, tem tudo isso a ser relevante. Então, quando a gente faz com tecido, ele tem que ficar um pouco maior, gente. Ok? Vai dar certinho no pote de vidro. Vai ficar perfeito. Você vai amar. Agora, eu vou usar uma tirinha de EVA plush. Pra fazer o detalhezinho da touca. Ok, gente? Ó. Vem aqui encaixando. E vem colando. Todos os meus EVAs são da RDJ Brinquedos, tá? Aí, aqui. Aqui eu fiz maior. Ficou de tamanho diferenciado. Mas aí, eu conserto aqui e corto o excesso. Pronto. Vamos cortando o excesso. E, belezinha. Perfeito. Oi, Drica. Seja bem-vinda. Ok. Então, agora, vamos lá ver. Aí. Assim sim, hein, gente? Assim sim. Deixa eu ver se eu cortei estrela suficiente. Que daí eu já vou cortar umas estrelinhas. Pra colocar aqui. E fazer a decoração melhor. Né? E aí, a gente vai colar. Vamos acertar já, né? Pra não dar problema. Primeiro de tudo, eu vou passar a colinha bem aqui atrás. Pra eu achar exatamente o lugar que eu quero encaixar. E não sair do lugar mais. E depois eu venho com a instantânea pros lados. Pressionando. E aqui também. Ok. E aí, agora sim. Perfeito. Januelda, qual EVA que você não conhecia? Pode falar qual que é o EVA que você não conhecia, por favor? Que daí eu já vejo. Tá ok? Então, aqui, arrumadinho. Eu vou cortar umas estrelinhas no glitter. Já volto. Pronto, gente. Ó, eu tô usando aqui a estrelinha de um centímetro e meio, ok? Pra cortar, né? Pra gente trabalhar, tá? É essa faca aqui de um centímetro e meio da estrelinha. Beleza? Então, vamos lá. Podemos usar qualquer tom? Sim, qualquer tom. É que o vermelho vai combinar mais aqui no verde. Ok? Aí. E aí. Posso ir pondo dos lados, se eu quiser. Aí. Ah, mas pode ser dourado também? Claro que pode, gente. Vai ficar lindo no dourado. Tá? Não tem problema, não. Aqui de lado, eu vou pôr um botão também pra fazer a decoração, tá? Eu posso decorar que nem eu fiz nesse e coloquei um botão de cerejas. Ou posso vir e colocar uma estrelinha. Olha só que lindo que ficou. Estrelinha com verde e vermelho. Combina bem. Aí, eu posso fazer um lacinho. Olha só. Um lacinho. Que coisa mais fofa. Acho que eu vou usar esse lacinho aqui. Gostei muito. Essas facas de corte e vinco, você vende? Sim. Nós vendemos as facas de corte e vinco. Vendemos a máquina. Vendemos rolo. Vendemos tudo que é referente à máquina de corte. Ok? Então, aqui, um botãozinho pra decorar. Por enquanto, é isso. Vamos lá. É o que mais que eu preciso arrumar. Preciso colocar botões aqui no meio também. Ou posso fazer círculos. Quem não tem, né? Posso colocar algum detalhe no meio pra mostrar que ele é um homem de neve, né? Um boneco de neve. Deixa eu achar uns botõezinhos. Eu até tinha deixado meio separadinho. Mas é. Uma coisa atrás da outra, a gente acaba perdendo. Fofura, né, gente? Tá ficando uma graça. É... Vamos ver aqui. Botão preto. Vamos ver se eu tenho um outro botão que dê pra usar. Acho que eu vou usar esse aqui. Que é um pouquinho menor, olha. Esse aqui não é o Ikerabolt, mas ele é bem pequeno também. Vamos ver se os dois é igual. Não. Esse é o Ikerabolt. Vamos achar você. Botãozinho. Que cor é essa? Esse é azul. Misturei aqui. Mas vamos achar aqui mais um. Tá meio... Aqui, dois pretos. Beleza. Então, eu vou fazer com o botão um pouquinho menor do que o outro. Vai dar diferença. Vocês vão notar. Com que cortaste as estrelas. Cortei com faca de corte e vinco. Aí, botãozinho menor. Olha só. Botãozinho maior, botãozinho menor. Ficou fofo do mesmo jeito, mas ficou mais delicado. Tão vendo? Bem bacana, né? Então, agora, pra comparar aqui no que eu preciso fazer, é só o rostinho mesmo, gente. Como que eu vou fazer o rosto? Eu vou usar o pinta-bolinhas, tá? Pra fazer o pinta-bolinhas, a necessidade maior é ter o pinta-bolinhas na largura certa, ok? Porque existe dois tamanhos. Vamos pegar o outro, pra mostrar os dois. Aqui. Esses aqui são pinta-bolinhas da Condor, tá, gente? E tem dois tamanhos. Esse daqui é um, dois, três, quatro. E esse cinco, seis, sete, oito, ok? Eu vou usar a bolinha no número seis. Eu acho que vai ficar bacana. Tinta preta, né? Sabe o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer a bochechinha primeiro. Ok? Tinta fúcsia, tá? Acrílica. Vou tirar um pouquinho do excesso, rapidão. E vou fazer a bochechinha. Pronto. Bochechinha. Beleza, deixa eu tirar esse boneco daqui. E agora, a gente vai usar, então, a número seis. Vem com o pinta-bolinhas e faz o olhinho. Tá? Só isso, gente. O olhinho é só isso. Eu vou dar uma limpada no meu pinta-bolinhas e vou pegar o pincel Line, que é aquele mais fino, tá? Esse é o 0222 da Condor, tá? Olha como é que ele é. Ele é bem compridinha a seda dele, pra facilitar mesmo o nosso trabalho, tá? Tava meio úmido já. É como se fosse, tipo, uma parte de água pra duas de tinta, tá? Pra deixar ele fino. E vou fazer uma sobrancelha. Posso fazer toda tortinha, ó. Se eu quiser. Quanto à maquiagem pra fazer a bochecha, aí vai depender de vocês, gente. Vocês é que sabem o que vocês querem trabalhar, o que vocês têm na hora, né? Pode ser maquiagem, pode ser giz pastel oleoso, pode ser a tinta óleo. Pode ser o que vocês quiserem usar pra fazer a bochecha, tá? Eu gosto de usar a tinta porque ela já tá aqui, já faz parte do meu dia a dia. Eu não vou ter que comprar mais nada pra isso, ok? Pra fazer a boquinha, eu posso vir fazendo um risco, né? Um tipo de um oval, né? Aqui direto. Ou fazer alguns risquinhos, ó. Tipo assim, né? Se eu quiser. Fica diferente, né? Se eu fizer assim. Porém, tem que marcar. Então, fica mais grosso um pouquinho. Mas pode ser assim, ok? Se não, façam uma boquinha básica reta mesmo. Sem problema nenhum. Ok? Depois disso, feito os detalhes básicos, né? Aqui, a gente pode pôr o nariz. Pra pôr o nariz, gente, eu fiz um triangulozinho bem básico, tá? Da... Da... Do laranja. Acho que eu nem pus no molde porque é um triângulo mesmo. Tá? É bem pequenininho esse triângulo. Claro que vai de gosto, né? Quem quiser fazer ele diferente, pode fazer. Eu vou fazer assim. Passa a colinha aí no meio e põe. Quem quiser também pode pintar. Que não vai ter problema nenhum. Tá? Aí. Pode enrolar também, tá bom? Pode fazer menos pontudo, tá? Aí vai a critério de cada pessoa. Ok? Aqui a gente vai pôr um saquinho com jujuba, com doce, com bombom, sei lá. O que couber aqui nesse espaço. E agora, pra finalizar, nós vamos fazer uma decoraçãozinha básica aqui no próprio Pires, né? E como que a gente vai fazer essa decoraçãozinha básica? A gente pode vir com o sisal, né? Como eu fiz o cordãozinho. Fazer um lacinho. Vocês podem fazer um laço também com uma fita decorada de Natal, né? Eu vou fazer uma de Natal. E vou fazer com o sisal, pra gente ver qual que vai ficar mais bonito. E aí, a gente usa a que ficar mais bonita. Vou usar uma vermelha, que tá mais próxima de mim. Olha só, essa aqui é uma tira número nove, tá? Uma fita número nove. Bom dia, seja bem-vinda, Rubiene. Ó. Essa aqui é uma Natalina, então, ela é aramada. Tá, gente? Ó, vou separar aqui pra fazer o laço. Deixar mais largo um pouco. Então, a gente vem, arruma, né? Esse laço. Ele sai um pouco de glitter. Mas é bem interessante. Vamos diminuir. Acerta o tamanho aqui nessa hora, tá, gente? Por isso que eu nem tirei daqui, pra não ter desperdício de fita. Ok? Aí, aqui, eu tiro esse nó. Também tem juta. Dá pra fazer com juta. É que o problema é que a minha juta aqui, ela é a número seis, se eu não me engano. Ela ainda é grandinha. Mas dá pra fazer, né? Mas dá pra fazer, sim. Vamos... Aí, arrumando. Tá? É só um teste pra ver qual vai ficar melhor. Tá? Então, aqui... Acerta. Vamos ver. Se eu colocar um laço aqui, dessa forma, desse lado, vai esconder um pouco da xícara. Então, teria que ser daí desse lado. Ou menor. Vamos lá, acertando. Aí, assim. Né? Ui! Voou! Um caixa bonito. Aí. Vamos lá. Se a gente colocar assim, já vai ficar melhor. Né? Ou se a gente colocar assim, fica legal e não esconde nada. Né? Mas eu gostei desse laço aqui. Só vou diminuir essa aba. E vou colocar ela encostada, daí no caso, desse lado aqui. Assim. Tá? É uma ideia. Tá? Uma opção. Agora, pra gente colocar as cerejinhas, tá? Nós vamos pegar as folhas que a gente deixou no molde. São duas folhas que a gente vai precisar. Deixa eu ver se as duas estão da mesma cor. Então, estão da mesma cor. Tricoline, o nome do tecido que a gente usa pra estampar EVA. Pra quem tem dúvida, é só entrar na loja e falar qual a sessão tricoline. Aí vocês escolhem lá. Ok? Vamos lá. Esse EVA aí acho que é diferente. Porque ele ficou... Ele não saiu. Aí, pronto. E nem estampou, né? Nem dobrou. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Tudo bem. Ficou... Um ficou mais... Fofinho do que o outro. Mas não tem problema. Então, a gente vem e encaixa fazendo a colagem. Vou colar com a instantânea ainda, tá? Número 2. Vou encaixar desse lado aqui. Vou ser cada dia melhor. Obrigada, meu amor. Aqui. Pronto. Tá? E agora, pra finalizar as cerejas... Nós vamos aquecer elas também. Quem quiser pôr no glitter, vai ficar bom. Vai ficar bem fofo no glitter também. Tá? A hora que ela dá uma arredondada, a gente já pode tá tirando, ok? Pronto. São três mesmo. Já desliguei a prancha. Não vou precisar mais dela. Vamos fazer um cachinho aqui. Opa! Exagerei na cola. Vamos fazer um cachinho. Uma pra cá, uma pra cá. E a última... Aqui. Assim. Tá? Agora, o que a gente pode fazer é deixar isso aqui aberto, né? Pra ficar mais fofa, que ela ficou achatada. E laço achatado é feio. E outra coisa que a gente pode fazer é fazer um brilho, né? Uma luz em cima. E como que a gente faz essa luz? A gente pode pegar o pincel, né? Zero, dois, dois, dois da Condor. E vir fazendo... Deixa eu ver se eu... Aí. E vir fazendo umas marcações, ó. Assim, ó. Só uma luzinha. Ok? Daiane curtiu a página. Que legal, querida. Muito obrigada pelo carinho. Curte mesmo. A gente fica tão feliz. Vocês não sabem o quanto. Tá? Então, aqui, gente, é isso. A aula de hoje é essa. Tá? Vou mostrar a que eu tinha feito antes. E a que eu fiz agora. Tem algumas diferenças básicas. Mas... É só pra vocês saberem que é possível fazer diferente. Tá? Olha só. Aqui eu deixei mais junto. Aqui eu deixei mais separada. Aqui o botão é menor. O botão aqui é maior. Aqui um é EVA da RDJ. E o outro aqui é estampa. EVA estampado no tecido. Ok? Mas, basicamente, quem faz esse, faz esse de boa. Ok? Tá? A diferença real aqui é só no estilo. E vocês podem arrumar o estilo da preferência de vocês. Vocês podem fazer, ao invés do boneco de neve, pode fazer uma rena. Pode fazer um pinguim. Pode fazer um urso. Pode fazer o que vocês desejarem. Tá? O importante é vocês tentarem. Eu agradeço de coração todo esse tempo que vocês passaram aqui comigo. Hoje a aula foi rapidinha. E é isso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Mamãe. Mamãe. Obrigado.